Alimentação saudável é uma preocupação tanto dos pais quanto das escolas. Uma merenda nutritiva ajuda no desenvolvimento e na capacidade dos estudantes. Em Minas Gerais, a Rede Estadual de Educação oferece um cardápio rico em nutrientes preparado por nutricionistas. Pode balançar! A alimentação escolar é uma parte importante no processo de aprendizagem dos alunos. Uma merenda de qualidade, com alimentos balanceados, é fundamental para que os estudantes possam se desenvolver. Nesta escola da Rede Estadual de Ensino, na parte da manhã, são 238 alunos. Toda a alimentação oferecida aqui é rigorosamente planejada por uma nutricionista. São divididas em grupos, né? Grupo de arroz, grupo de feijão, grupo de outras preparações, sopa, por exemplo. Cada dia da semana a gente tem uma preparação diferente, né? Essa preparação comporta sempre legumes, verduras, é bem variada. E a gente serve frutas duas vezes por semana, no mínimo, e legumes, hortaliças, no mínimo, três vezes por semana. Apesar de a gente procurar sempre oferecer o máximo de vezes que a gente consegue, de acordo com o recurso que a gente recebe. O cardápio é variado. Durante o mês, cada dia um prato diferente. Tudo preparado com muito carinho e dedicação. Toda alimentação produzida e servida na Rede Estadual de Ensino segue uma resolução do NFDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A alimentação escolar, né? Que vem pelo FNDL, é muito saudável. A gente não utiliza nenhum produto industrializado, toda a preparação é feita na escola. A gente usa todos os produtos naturais, preferencialmente os comprados da agricultura familiar, né? Que a gente usa muita verdura, legume. A gente tem preferido comprar os produtos da nossa própria região, para poder, né? Que esse dinheiro fique realmente aqui na nossa cidade, para melhorar o desenvolvimento local. Por meio do recurso, é que os valores das merendas são repassados para as instituições de ensino. A partir daí, os diretores realizam as compras dos gêneros alimentícios. Os recursos da alimentação escolar, eles são recursos descentralizados, né? Então, a Secretaria de Estado de Educação, ele repassa esse valor direto para as escolas, né? E a gente, dentro da superintendência, a gente faz essa distribuição para nossas escolas, a nossa regional, certo? E aí, as escolas têm essa autonomia para fazer as aquisições, né? Da alimentação escolar, dentro do cardápio que foi selecionado. O cheiro está maravilhoso e a cara está muito boa. O prato super colorido. O cardápio de hoje é macarrão ao molho de carne, feijão inteiro, salada e fruta. Tudo que é servido aqui é selecionado de acordo com o valor nutricional e bem balanceado. Eles amam a alimentação, né? Muitos alunos só comem aqui na escola verduras, legumes, frutas que eles não têm costume de comer em casa várias vezes. A gente fica até impressionado com vários pais comentando que eles não gostam desses alimentos e quando chegam aqui na escola eles acabam comendo, porque estão vendo os coleguinhas comendo, tem o hábito de estar aqui sentada à mesa. E a gente trabalha isso também com os professores em sala de aula, incentivando essa alimentação. Quando perguntadas sobre a alimentação escolar, as crianças são unânimes. O que você achou da merenda? Muito boa. Boa demais. Muito gostosa. Eu como todas as frutas do mundo. É muito boa, muito gostosa. Eu gosto do macarrão com carmoina. Está muito gostosa a merenda, todo dia também. Muito gostosa, todo dia é muito boa. A aceitação por parte dos estudantes também é importante. Pesquisas onde os próprios alunos respondem sobre o que gostam ou não são realizadas. A partir deste questionário, caso haja necessidade, são feitas adaptações no cardápio. Para a diretora da escola, a alimentação é uma preocupação e, ao mesmo tempo, uma satisfação para que os alunos possam consumir alimentos de qualidade. É com alegria que nós podemos falar desta merenda hoje, tão nutritiva. A grande maioria das nossas crianças, elas têm fruta todos os dias dentro da escola. Quando não fruta, nós podemos servir o suco. Hoje é uma alimentação muito saudável e essa alimentação que nós servimos aqui postamos na rede social da escola, onde os pais podem acompanhar o dia a dia da escola com relação à alimentação do aluno. Então, para nós, enquanto gestor, enquanto escola, enquanto família, foi uma grande conquista, conseguimos chegar no patamar que esta merenda hoje é servida dentro da escola pública estadual do estado de Minas Gerais. Então, é uma conquista muito grande para nós, enquanto profissionais da educação. Um abraço para o Riquelme, que apareceu nesta reportagem, que é sobrinho do nosso colega Gabriel Gama, filho da Carolina, que é neto do seu Nilção Gama. Um abraço, Riquelme. Moradores do bairro São Pedro, em Governador Valadares. Moradores do bairro São Pedro